A partir do dia 2 de agosto, os pais de menores de 16 anos que precisarem viajar sozinhos ou acompanhados por apenas um dos pais ou responsável vão poder pedir autorização de viagem para o adolescente de forma eletrônica pela plataforma E-Notariado. O link aparece aqui na tela e também na descrição. Nela, os pais vão poder desde abrir uma solicitação para a viagem do menor, até mesmo emitir o documento por meio de videoconferência. Depois disso, eles recebem um documento de forma física ou digital para validação no guichê da companhia aérea via leitura de QR Code. Ir até um cartório de notas e presencialmente reconhecer firma vai se tornar coisa do passado. Siga bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Siga bem informado, continue nos acompanhando em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 2.